Em 22, processo 48.558, 87 de 2016. Petição interposta pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Ceará em face do despacho 3.784 de 2013. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Contra o despacho 3.784, que trata do pedido de regulação interposto pela COELC contra o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica, no que tange atividade realizada no âmbito do programa COELC Plus. O Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Estado do Ceará, Sinduscom CE, apresentou recurso administrativo no qual solicita a anulação da decisão impugnada e a consequente abertura de prazo para contra-razões do recorrente. Na manifestação apresentada, o Sindicato, primeiro, ponderou que o lucro oferido pela COELC na exploração das atividades realizadas no programa COELC Plus deveria ser devolvido em sua plenitude aos consumidores. 2. Aseverou que, nos termos da Resolução 273, a ANEL, antes do julgamento do pedido de consideração formulado pela COELC, deveria ter concedido o prazo de dez dias para apresentação de contra-razões de interessados nas decisões da agência, tendo o Sindicato declarado interessado na referida matéria, e argumentou que, em virtude da inobservância do direito ao contraditório e a decisão tomada pela agência, representaria uma ilicitude praticada. Pelo fato de que o recurso formulado pelo Sindicato foi acompanhado de pedido de efeito suspensivo, tal matéria foi apreciada pelo Diretor-Geral Substituto, que, nos termos do despacho 100 de 14, decidiu não conhecer o referido efeito suspensivo por não se encontrar presentes requisitos nem sejadores da sua suspensividade. Em dez de fevereiro de 14, esse processo foi a mim distribuído e, por intermédio de minha assessoria, foi solicitada manifestação da Procuradoria-Geral, junto à ANEL, acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso formulado pelo Sindicato com o CE, em especial a questão do enquadramento do sindicato, como interessado no processo da COELC. Mediante o parecer 107 de abril de 14, a PGE analisou o assunto e recomendou não conhecer o recurso interposto pelo SINISCOM, conforme previsão no artigo 63, inciso 3º da Lei nº 978.499, tendo em vista que o oferecimento de contribuição na audiência pública não confere a indigitada entidade a condição de interessado no processo administrativo de revisão tarifária da COELC. É o relatório. Procuradoria. Esse processo, esse recurso do Sindicato com, foi examinado pela Procuradoria pelo parecer 107 de 2014. Essencialmente, a alegação do Sindicato com, era que ele ostenta a condição de interessado e, por força do artigo 45, parágrafo 1º e 49 da Resolução Normativa 273, esse processo teria que ser submetido a contrarrazões de todos os interessados sob pena de nulidade da decisão. A primeira leitura, quando se examina o artigo 49, inciso 3º, efetivamente fala na necessidade de oferecimento de contrarrazões no prazo comum de 10 dias, quando há outros interessados nos autos processos. E, em linha com outros pareceres da Procuradoria examinando essa questão, a gente já se manifestou no sentido que, de fato, isso é motivo de declaração de ilegalidade do ato administrativo praticado. Só que, quando se analisa esse processo com mais profundidade, se verifica que a questão é das premissas do argumento. O argumento do agente do Sinduscom é que ele ostenta a característica de interessado porque apresentou contribuição na audiência pública. Só que o artigo 31, parágrafo 2º da Lei 9784, diz que o comparecimento à consulta pública, mas mesmo vale para a audiência pública, não confere por si só a condição de interessado no processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Foi exatamente o que fez a ANEL quando decidiu a questão das outras receitas. Examinou a manifestação do Sinduscom e, no exame das justificativas das contribuições da audiência pública, motivou porque não acolheu integralmente as contribuições feitas pelo Sinduscom. E, se tratando de um processo de audiência pública de revisão tarifária, ainda adicionalmente se argumenta que não é um caso típico de que existe uma participação ou que o interessado aqui que apresenta a contribuição, ele ostenta esse caráter subjetivo, porque ali não há, claramente, como em outros casos em que há recurso envolvendo litígio entre duas partes, não se trata ali de um interesse subjetivo, interesse privado, mas um interesse de um conjunto de interessados, de consumidores e agentes. E não dá para se considerar que o Sinduscom, que representa uma parcela desses consumidores, tenha o poder de representar o universo de todos os consumidores e, assim, ter legitimidade para falar em nome de todos os usuários da Coelze. Então, por força do artigo 31, parágrafo 2º da Lei nº 9.074, combinado com o artigo 63, inciso 3º, também da Lei nº 9.784, a Procuradoria entende que esse recurso não deve ser conhecido. Bom, primeiro, cumpre observar que o recurso é intempestivo, motivo pelo qual não poderia ser reconhecido. Ele foi... Ele se insurge contra um ato publicado no dia 21 de 11, de 13, numa quinta-feira, e o final seria dia 1º do 12, no domingo, que fez com que o termo final fosse deslocado para dia 2. E ela só apresentou no dia 4 do 12. Ademais, no restante, eu concordo com tudo que a Procuradoria falou, e o meu relato é baseado exatamente nisso que a Procuradoria comentou. Desta forma, eu estou fazendo uma breve análise, mas deixando o meu voto da seguinte forma. Do exposto e com base nos autos, voto por não conhecer o recurso administrativo interposto pelo SINUSCOM, contra o despacho 3.784, dado não cumprimento de requisito de tempestividade e interposição por entidade interessada. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Acompanho, doutor Juroza. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu não conhecer do recurso administrativo interposto pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Ceará, SINUSCOM-Ceará, contra o despacho 3.784, de 2013, dado o não cumprimento dos requisitos de tempestividade e interposição por entidade interessada. Próximo.